Bora para mais uma questão da Polícia Civil de São Paulo de 2018. Uma questão sobre Microsoft Excel. A Polícia Civil de São Paulo foi cobrada para o cargo de agente policial. Lembrando que a gente está corrigindo as 111 questões que foram cobradas em 2018 para todos os cargos que a Polícia Civil de São Paulo ofereceu. Essa é a questão de número 23. Analise a tabela a seguir inserida no Microsoft Excel 2016 em português e em sua configuração padrão. Temos aqui alguns nomes. Considere que a seguinte fórmula tenha sido inserida em C1. A, B, C... vai estar por aqui, C1. Num ponto, carácter B2. O resultado produzido em C1 foi... Pessoal, essa função não é muito conhecida, mas ela já te induz a raciocinar ali o que ela é. Número de caracteres na célula B2. É isso mesmo que ela faz. Em B2 eu tenho o nome Maria. Quantos caracteres tem o nome Maria? É só isso. 5, gabarito, letra E. Está aqui a explicação todinha. Esse material comentado, ele faz parte do curso completo e pago na plataforma. Sem os comentários, você pode recebê-lo gratuitamente. Está aqui na descrição. Só lê a descrição, pessoal. E vai pedir, basicamente, vai solicitar esse material lá no Instagram da Natália, que é agente da Polícia Civil, que passou em 2018. Foi nossa aluna e ela está distribuindo esse material no Instagram dela. A regra é seguir o nosso Instagram e o Instagram dela. Só. E mandar um direct. Já recebe essas questões. Agora, a novidade. Muita gente que não tem o curso pago, interessou nesse material comentado do jeito que ele está aqui. Todo comentadinho. Então, em breve, ele será vendido à parte. Um PDF só de questões comentadas para você acompanhar aqui no canal. Se ele estiver liberado já nessa data que eu estou gravando esse vídeo, vai estar aqui na descrição o link para a compra. Se você procurar aqui e não estiver no link, é porque ele ainda não foi lançado para a venda. Mas ele já está no pacote completo PCSP. O link também está na descrição. Caso você tenha interesse em adquirir um curso completo de informática para a Polícia Civil de São Paulo 2022 para a frente. Vou mostrar aqui no Excel como que é feito. Está aqui. Número de caracteres em B2. Aqui em B2, escrevi Maria e João. Um detalhe que eu coloquei lá na observação, pessoal. O espaço também conta. Se for só Maria, cinco caracteres. Se eu colocar Maria, espaço, seis caracteres. Está vendo? Ela coloca... Ela conta o espaço. E espaço também, na ciência da computação, é um caracteres. E se tiver um acento, Maria A, vai ser quanto? Cinco também. O A é um caractere normal, sem acento. Com acento, é outro caracteres. Não vai somar o acento ali. Tem gente que confunde isso na hora da prova. Mas é só isso. Beleza? Te espero na próxima. Um forte abraço e até lá.